A entrada de turistas estrangeiros no Brasil aumentou 5,5% em agosto. Os dados são da Polícia Federal e consideram apenas aqueles que chegaram de avião. Os países em que o envio de visitantes ao Brasil mais aumentou foram o México e a Colômbia. Entre os europeus, quem lidera o ranking é o Reino Unido, seguido por França e Espanha. De acordo com a Embratur, eventos internacionais realizados no Brasil, como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, ajudam a trazer mais turistas estrangeiros para o país.